Do jeito que eu fiquei, e que tudo ficou Uma tristeza tão grande Nas coisas mais simples que você tocou A nossa casa querida Já estava acostumada guardando você As flores da janela só iam cantar Por causa de você E olha meu bem nunca mais Nos deixe em um favor Somos a vida e o sonho Nós somos o amor Entre meu bem por favor Oh meu Deus Quando o mal me levou outra vez Me abraça em sanguíno de mim Eu falo do jeito que eu fiquei, e que tudo ficou Uma tristeza tão grande E olha meu bem nunca mais Me abraça em sanguíno de mim Não falo do jeito que eu fiquei, e que tudo ficou Não falo do jeito que eu fiquei, e que tudo ficou E que tudo ficou E eu acho que eu fiquei, e que tudo ficou